Olá, sou doutor Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje nós vamos falar sobre a cirurgia de varizes. Existem várias cirurgias de varizes, então quando a gente fala só em cirurgia de varizes não dá para saber qual técnica que está sendo falada. Então vamos lá. Para o tratamento dos vasinhos menores, então reticulares, veias tributárias e colaterais, a microcirurgia, a técnica de Miller, que são cortes maiores, pode ser realizada. Microcirurgia é uma modificação dessa técnica de Miller em que a gente faz pequenos furinhos e através desses pequenos furinhos, que não precisa nem de ponto, as veias são retiradas. A microcirurgia pode ser realizada com sedação e anestesia local sem a necessidade de um hospital ou muito menos de uma anestesia raquidiana ou uma anestesia geral. anestesia local é mais do que o suficiente. Então, para o tratamento das tributárias, colaterais e reticulares, quando a gente fala de cirurgia de varizes, estamos falando normalmente da microcirurgia ou da técnica de Miller. Quando a gente está falando da insuficiência venosa de veias maiores, como safena, safena magna, safena parva ou safenas acessórias, a gente está falando de ou cirurgia de stripping, que é a cirurgia tradicional, ou as termoablações, que aí entra a cirurgia laser ou a cirurgia por radiofrequência. A cirurgia stripping, a cirurgia tradicional, consiste num corte na perna, um corte na virilha, coloca-se um fio de aço, traciona, arranca-se essa veia e ela não faz mais parte da circulação. A cirurgia tradicional, cirurgia de stripping, já foi colocada como secundária nas grandes diretrizes internacionais. As técnicas termoablativas, então o laser e a radiofrequência, têm um resultado melhor e são as indicadas atualmente. Então o laser e a radiofrequência funcionam mais ou menos da mesma maneira, ambas causam a oclusão da veia pelo calor. A questão é que o laser vai usar o calor gerado pela energia luminosa, enquanto a radiofrequência vai usar o calor gerado por uma energia de micro-ondas. Ambas vão coagular as proteínas da parede do vaso, que vai se fechar e não vai passar mais circulação nessa veia. Então a cirurgia de veias maiores é essa. Então quando a gente está falando de cirurgia de varizes, muitas vezes é uma associação de vários métodos. Então para o tratamento das veias maiores safenas é realizado uma termoablação ou a cirurgia do stripping, associado a fleboextração, a microcirurgia dos vasos colaterais e tributárias. Então essa é a cirurgia de varizes que a gente realiza. Gostou desse vídeo? Ajude-nos a continuar. Curte, compartilha. Muito obrigado. Até a próxima.